E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo a gente. Essas caixas aqui são as que eu recebi lá do Super Seminário da Bahia que eu fui, tá? Antes de eu começar, eu só quero mostrar... A gente tem que mostrar, né gente? Então tá aqui, ó, a caixa ela deu a impressão aqui que foi repassado várias fitas, tanto essa quanto essa outra aqui, olha. Tá até aberta aqui, com outra lacre da Tupperware novamente, tá? Então eu não sei o que aconteceu com as caixas, vamos lá seguir com o vídeo. Muita coisa legal, muita coisa bacana, mas antes de eu mostrar tudo isso pra vocês, ó. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal se você quer ser um consultor Tupperware, ó, ter à disposição todos esses produtos. Fale comigo, sou a Gisele, líder empreendedora aqui da cidade de Americana, tá? Meu grupo é o Grupo Esmeralda, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Então eu tô aqui abrindo essa caixa aqui, peguei o estilete, mas vocês viram que eu passei por cima, tá? Pelo amor de Deus. Então nessa caixa, gente, tem muito produto, vocês não fazem ideia. Aqui eu tenho a múltipla, múltipla não, que peça essa? A micro cookie. Sabe que na hora lá, eu já contei pra vocês, deu tanto rolo na hora do pagar, que eu fiquei até perdida no que eu ia pegar, que não ia, não tirei foco. Malemar, olhei os produtos. Que peça linda! Olha que graça, gente! Muito bonita. Gostei do detalhe dessas peças. Ela é a micro cookie. Vou colocar ela aqui de volta. Então, além dela, eu tenho suportes, né? Comprei alguns suportes. Tenho um disponível pra venda, suporte de talheres. Quem me acompanha nos meus grupos de venda, eu já mandei lá, tá? Aqui são duas garrafinhas térmicas. Gi, tem pra venda dela? Não tem, tá? Olha que gracinha. Já tá vendida. Uma é da Leiliane, a outra é da Edna e a outra é da Luz Maia. Então, gente, vamos continuar. Aqui ainda eu tenho as Premier. Nossa, dentro da Premier tem peça. Então, eu tenho as Premier, olha. Se eu não estou enganado, essa Premier eu tenho uma unidade ainda. E os kits de... Da Serv... Ah, e a da... Cristal... Clean? Clear. Comprei dois kits desse da Clear. Depois, no segundo vídeo, vocês sabem que vocês veem melhor, tá? Aqui é muita coisa, não dá pra ficar mostrando tanto dos detalhes. Então, umas caixas difíceis pra mexer aqui, viu, gente? São produtos grandes. São produtos grandes. Então, aqui... Dentro da... Olha, dessa aqui também tem peça. Nossa, tá por aí. Se vocês fizeram igual eu faço pra montar meus pedidos. Então, aqui tem um outro... Um outro de... Pôr na mesa, né? Tem uma outra Premier. Tem mais peça dentro, quer ver? Viu? Então, aqui dentro eu tenho uma micro cookie. Mais uma micro cookie. Tá? E aqui é a minha Premier que eu já mostrei pra vocês. E eu acredito que nessa caixa... É... Nessa caixa, o restante é tudo o rolo de massa. Nossa, Gi, rolo de massa. Que bacana. Eu quero pra venda. Você tem? Tenho, tá? Comprei 14 unidades desse rolo de massa. Eu praticamente vendi tudo. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho duas unidades extra aí pra venda. Tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? Como tem muito pedido, eu tô com medo desses pedidos. Que são produtos que são importados, difíceis de conseguir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mais do que eu já como com os outros, né? Os outros eu tenho mais costume. Como esse é só a roubar. Olha que bacana o rolinho. Muito top. Tá? E aí, vamos lá. Gostei desse rolo. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pôr essa premiera aqui do lado. Vamos abrir aqui. Gente, essa caixinha aqui pode ser pequenininha. Mas ela tá pesando pra caramba. Será que tem nela, hein? Então, essa aqui é a que eu falei também, ó. Tá tudo com fita arremendada. Mas eu acredito que vai tá tudo certinho. Ai, é os copos. Por isso que tá pesada. Gi, e essas taças você vai ter pra venda? Não vou, gente. Eu podia comprar duas, tá? Duas unidades somente por consultor, por líder, por empresário. Então, eu peguei essas duas pra mim e pro Fred, tá? Não fiquem chateados. Uma próxima oportunidade se dá certo, tá? E o que mais a gente tem aqui? Tem a colher de misturar, né? Tem pra venda. E dá pra pôr do lado. Tem copo. Copo. Mais copo. Mais copo. 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 Mais colher de misturar. Tem o de polvilhar. Tem mais copo. Tem outro de polvilhar. Aí tem várias... Deixa eu terminar aqui os copos que eu mais faço. Então, ó. Copo, copo. Copo, copo. Tupperzinho. Mais uma de misturar. Foram três que eu pedi. Tem mais uma aqui, que esse aqui é o dosador, se eu não me engano. Mais um dosador, que eu pedi dois de cada. Copo, tá? Aqui eu tenho algumas colheres de sorvete, tá? Então, tem várias colheres de sorvete pra venda, ó. E... Espátula. Essas espátulas de silicone eu amo de paixão. Tem algumas em casa pra venda ainda, tá? É... Das marcações que eu fiz. Tem, acho que umas três ou quatro. Eu comprei bastante delas. Só que elas já são produtos que eu já tive acesso, né? Então, algumas clientes minhas já têm e acabaram não querendo comprar. É... Vamos lá. Terceira caixa. Nossa, é o outro chumbo. Depois eu vou conferir certinho a minha notinha. Ver se veio tudo bonitinho. Espero eu que tenha vindo. Aqui temos a ultra pro da pequenininha. Magi, tem pra venda? Tem, tá? Então, tem aqui, ó. Mais espátula. Mais copo. Deixa eu pôr todo lado. Tem mais uma térmica. Vou deixar aqui de ladinho. Tem mais... Micro Plus de um litro. Mais copo. Abridor de pote. Essa peça eu tenho em casa. Eu uso bastante. Adoro ela. Mas essas estão vendidas já. Aqui tem a mais ultra pão. Mais ultra pro. O papai do Turbo Chef. Olha essa cor, gente. Que linda. Eu pedi três unidades. Três eram tudo de cliente que tá tudo louca querendo. A ultra clean. Teve pedidos antes que eu... Sabia que tinha gente que queria. Acabou que teve gente que ficou sem. Fazer o quê? Aqui eu tenho o copo do Tiz. Me. Esses estão todos pra venda, viu? Eu comprei quatro joguinhos. Então, quem quiser comprar, né? Dá pra fazer um jogo de oito. Se quiser. Tá bom? Tem mais ultra pro. Aí aqui a gente tem mais copo. Tá? Mais copo. Aí aqui são tampas de ultra pro. De uma maior que eu comprei. Dessa eu não tenho mais pra venda, tá? Mais Turbo Chef do papai. Outra clean. Eu acho que nesse eles colocaram só as tampas. Ui! Ó, todas as tampas das minhas ultra pros da maior. Aí aqui tem o meu ultra pro. E... Vamos para a próxima caixinha. Próxima caixinha lá do Super Seminário da Bahia. Tem muita coisa legal. Ai, gente. Eu vou começar logo cedo. Já vou abrir. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer no dia de hoje que eu tô gravando. Então, essa aqui, olha que linda. Fazer um lasanhão nessa ultra pro. Gente, que sonho. Que sonho, que sonho. Então, olha. Tem aqui porta cebola. Tem uma unidade pra venda, tá? Tem mais um porta cebola aqui. Tem um jarra. Ah, lá. É a jarra da cor que a grinalda quer. Então, tem uma jarra pra você. Grinalda. Depois a gente vai negociar valor. Ah, batedeira ultra... Esqueci o nome. Batedeira 3... Tigela batedeira 3 litros. Tive duas vendas. Tá aqui elas. Olha que peça bonita. Curti, hein? Mais uma... Esqueci... É... Ô, meu Deus. Deu branco? Garrafinha térmica. Tá viajando a menina. Mais uma jarra. Tá? Aí, aqui... São as formas, né? Da ultra pro. Caiu foi o meu... Meu... Meu coisa aqui. Pera aí. Vamos para a última caixinha. Ai, como eu gosto de abrir caixinhas da Tupperware. Eu acho que eu já abri mais de 100 caixas. Pois eu tenho que um dia, qualquer dia, eu fazer as contas. Mas eu já tive quase 100 recebimentos de caixa aqui em casa. E cada caixa é uma alegria, né? Então, eu tenho jarra da Prisma. Essa tá pra venda, tá? Essa forma Micro Plus também tá pra venda. Eu comprei a mais. Tem a Crystal Pop. Tá pra venda. Tem a Micro de 1 litro, né? Tá pra venda. Tem mais uma Ultra Clean perdida aqui, que não está pra venda. Aí, eu tenho formes de silicone daquela forma de anel. Olha, essa aqui já tá meio aberta. Essa daqui, olha, que bacana. Ela eu ainda tenho pra venda. Ela vai no congelador, no freezer e no forno micro-ondas, tá? Então, tem mais formas aqui. Tem mais forma aqui. Tem mais Ultra Crystal Pop aqui. Tem mais uma Crystal Pop aqui. Tem mais forma. Tem mais Prisma. Tem mais uma colher de sorvete perdida. Tem mais uma forma. E tem mais uma Prisma! Gente, terminei de abrir os meus pedidos do Super Seminário, na Costa do Sauip. Então, foram esses os produtos, tá? Se vocês verem um papelão ali do lado, é pra proteger meus produtos. Que, às vezes, assim, tá em prateleira, vai que cai. E se cair, né? Então, fica ali pra ter mais cuidado ainda, tá? Então, são esses os produtos, tá? Tem muita coisa vendida aqui já, graças a Deus. Tem algumas coisas ainda pra venda. Então, se você gostou, se você, né, quer comprar alguma coisa, vocês sabem o caminho. Dá um oizinho aí pra Gi, tá? Mas vamos lá pra segunda parte do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!